A gente corre, e a gente corre, na BR3, e a gente morre, e a gente morre, na BR3, na BR3, há um foguete rasgando o céu, frutando o espaço, e o Jesus Cristo vem em ar, crucificado, amém. E a gente corre, e a gente corre, na BR3, e a gente morre, na BR3, na BR3, há um foguete rasgando o céu, frutando o céu, frutando o céu, frutando o céu. Da BR-3 E a gente morre, morre Da BR-3 Há um crime no novo asfalto dessa estrada E uma notícia fabricada Pro novo herói de cada mês Na BR-3 E a gente morre, morre E a gente morre Por isso eu corro Por isso eu morro Socorro Socorro Por isso eu corro Por isso eu morro Deus Deus Quando duas mãos Reflexa ação Ação da mesma cor Você Teria por ele esse mesmo amor Se Jesus fosse um homem de cor Deus 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 Dele, dele, dele! Dele, dele!